Fala aventureiros, aventureiras aqui, falam, é o Jay que é mais um vídeo e dessa vez que tô trazendo pra vocês mais um vídeo de jogo diferente, dessa vez aqui galera trazendo Tatu Aventura É um jogo feito pela Quasar Jogos em parceria com a Bom Boing Studio, né? E eu quero jogar esse jogo que eu vi no vídeo da Bom Boing Studio, que eles mostraram o jogo, parece ser bem legal, então eu vou fazer uma gameplay aqui com vocês, eu nunca joguei o jogo, então vai ser minha primeira vez, então bora lá Fase 1, né? Tô aqui para pular Ah, eu tenho que apertar agora? Ah, não, 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 não era pra pular, volta, volta Não Gente, vou ter que voltar Volta aí gente, vamos ver aqui essa parte, que eu pulei Ó, tá caindo Ixi Tatu caiu Volto para casa Eu acho gente, que eu pulei de novo sem querer Vou Vou Dar outro corte, calma Vamos ver essa parte Depois de tantas vezes que eu aperto o botão de pular Eu acho que acaba aqui mesmo, mano Eu acho É, agora é a parte que a gente começa Pra me puxar Oh Calma aí Opa, acho que esse é o lado errado, calma aí Vai Tatu Vai, vai Tatu Oh Até que legal, mano Eles não estavam mentindo não, o jogo é muito legal Olha só Será que eu ganho ativamente nesse jogo também? Eu vou quebrar tudo, velho Vou quebrar tudinho Tá, a gente tem que subir lá em cima Ah, eu não vou deixar isso Calma Oh Oh, louco Tentar de novo aqui Vamos lá Quebre Vamos lá, Tatu Tchau Quebrar isso também E esses E esses Tchau Pula Nossa, o jogo é bem longo Ai, acho que não é pra me cair na água, hein Passei direto Sabia que não podia cair na água Se as vidas acabarem agora Você tem duas opções Assistir um vídeo de poucos segundos E conseguir três vidas extras Ou então voltar ao início do jogo Ah, eu vou começar do início, vai Não Não, não Aí não Pula Eu não sabia, mano Que não podia Cair na água Mas eu Já tava pensando assim Não posso cair na água Acho que eu não posso Opa Uai Tô ganhando umas coisas aqui Que eu nem tava sabendo Pula E quebra Quebra Calma aí Uai Ah, vou passar por cima Não Eu tenho que quebrar esse negócio aqui Aí Pula Pula Agora Tem as águas Hum 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 O que 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 é isso É uma armadilha É pra mim pular Ah, porta aberta, dica colete bastante frutas para ganhar boas pontuações, excelente, ótimo, bom, ok, ah, fui, ótimo, não fui excelente, bora mais outra, ó, a musiquinha mudou, turururu, oh, nem tinha visto, ai, oh, o que que é isso, não, 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 de novo, mano, pra onde que eu tenho que ir, quebra, eu não sei pra onde que eu tenho que ir, mano, eu já tô em umas partes que eu nem sei o que que tá acontecendo, calma, pula, pula, não, vamos lá de novo, tem que pular isso, o que que tem lá embaixo, tá, eu não sei, acho que eu tenho que vir primeiro por aqui, fazer algo aqui com isso, tem, ó, abri ali, deixa eu quebrar os bichinhos, eu quero quebrar tudo, ali, aí, sei lá, né, vai que eu ganho ativamente pra quebrar todas as caixas, eita, olha pra onde eu fui, gente, porta aberta, aqui, calma, vamos com cuidado, não, 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 deixa eu pegar aquela caixa ali, que vai ter mais, vai ter mais coco, ah, não, não, não é nesse não, 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 calma, agora eu tenho que empurrar isso daqui, gente, não pra trás, né, é pra frente que eu tenho que empurrar, vai, um pouquinho mais, aí, empurra, aí, tá, o que que é isso aqui, não entendi, deixa eu descer aqui, eu tenho que jogar aquele bicho, não, não, tem não, eu acho que não, vamos subir aqui, quebra tudo, nossa, olha o jeito que eu quebrei aquilo, vai, nossa, aí, tanto, ah, não, isso daqui é fruta, não é coco, não, sei lá, parece coco, nossa, não, 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 não volta ali não, volta ali não, vai, 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 sobe, 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 eu fui excelente, excelente, gente, bem, eu vou acabar o vídeo por aqui, gente, se vocês quiserem mais desse jogo, é, deixa o like e comentem se vocês querem mais, eu vou acabando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, quem não é inscrito, se inscreva no canal para me ajudar, e tchau, e claro, fui! e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti